Fala pessoal do YouTube, tranquilo? Olha só gente, fiz o barrado aqui, como vocês acompanham no meu canal, fiz o barrado dessa academia aqui, porém eu utilizei o nível a laser. Hoje estou na obra sozinho aqui, então tive que fazer essa gambiarra aqui, com garrafa PET, para estar fazendo o nivelamento, a mangueira está aqui no chão, esticada, está lá embaixo. E vou passar para vocês aí como é que eu fiz esse nivelamento aqui, utilizando a mangueira de nível, ok? Bom pessoal, é o seguinte, o que eu fiz aqui? Isso aqui não somente serve para fazer barrado, como um pedreiro profissional pode estar utilizando na sua obra aí, quando está sozinho aí, independente da altura que você queira fazer ali. E aí basta você colocar numa banqueta, caso queira fazer um nivelamento aí, para instalação de piso. Eu estou fazendo para que eu possa fazer o barrado, é o mesmo nivelamento, o mesmo nivelamento aqui. A mangueira aqui está dentro da garrafa PET. Lembrando que eu utilizei corante azul em 2 litros de água, para que eu tingisse tanto aí a água dentro da garrafa PET e a água aqui da mangueira de nível. Fiz o mesmo nivelamento, peguei o mesmo nivelamento aqui, prendi com o arame aqui nas laterais, tanto de um lado como do outro aqui, para que ela ficasse o máximo nivelada possível aí, sem mexer nela, né? E aí o nivelamento, ela está no mesmo nivelamento do barrado, da altura do barrado. Ou seja, aqui é o meu ponto de referência. Tendo o meu ponto de referência, eu vou utilizar somente a outra ponta da mangueira aí, o mesmo ponto de referência, a mesma altura aí, do laranja, está preso ali, ó. Eu transferi para mim fazer o nivelamento dessa entrada do banheiro aqui. Tudo bem que eu poderia estar fazendo o quê? Dando continuidade aqui já, na parte aqui, esticando reto aqui. Mas mesmo assim seria uma gambiarra, porque eu quero um nivelamento. Então, eu vou transferir para lá, ponto ali e ponto lá na ponta lá, para me esticar a fita crepe. Aqui também, aqui, ó, sem o nível a laser aí, é complicado, porque aqui eu não tenho ponto de referência. Essas fita crepe aí, pendurada aí, esses pedaços de fita crepe, é para que eu faça as marcações, como eu vou fazer sozinho, tanto ali como ali. Eu faço, eu ponteio, pego um pedaço de fita crepe, vou segurar o nível, ponteio ali, ponteio ali, faço a marcação, estico uma fita crepe. E aí eu tenho o mesmo nivelamento da altura desse barrado na lateral aqui, está lá embaixo lá, olha só aqui, ó, o nível está lá embaixo lá, ó, paradinho, né? Você precisa ficar atento a esse detalhe. E aí eu vou conseguir fazer tanto transferência aqui, ó, de nivelamento aqui dentro, na entrada, e aqui nas laterais aqui, ó, como eu já pintei de preto, abaixo do nivelamento aí, eu faço a marcação aqui, bato a marcação lá, e bato a marcação lá. Beleza? Então acompanha no vídeo aí, vocês vão ver a facilidade que é. Bom, pessoal, é o seguinte, ó, eu tive um problema lá, que a mangueira, a ponta escapou no chão e vazou a água, né? Então, aproveitando o ensejo aí para vocês verem, que saiu do nivelamento, ó. Né? Então, simples assim, ó, tingi um pouco aqui de, de, de água, e aí eu vou completar até o nivelamento. Deixa eu ver aqui. Olha só. Tô completando, né? E aí, a gente vê se tá subindo o nível aqui, tá batendo o nível, ó. Agora sim, ó. Então, já deu o nivelamento certo aqui. Bora pro vídeo. Bom, gente, é o seguinte, ó. Vocês tão achando estranho aí, né, essas marcações de fita crepe aí, mas é um jeito que eu descobri, pra mim, fazer o nivelamento mais fácil. Estou com a mangueira de nível aqui, vou tirar. Lembrando que tá lá no outro canto, como é preto, não tem como marcar aí, né, com lápis ou algo do tipo. E aí eu faço o nivelamento em cima da fita, aqui, ó. Espero estabilizar e vou fazer, vou marcar os pontos. Aqui, ó. Marquei aqui. Venho aqui pro... Pro meio. Bom, é um jeito que eu descobri, né? Se tiver uma forma melhor aí, dá um alô aí. Dá um toque no vídeo aí. Marquei aqui, ó. Só o meio, né, pra não perder, na hora de esticar a fita. E venho aqui pro final, aqui, ó. Olha lá, estou esperando só estabilizar aqui o nível da água. E marquei aqui, ó, pontiei. Só pra me esticar a fita. Pra mim, só pegar o ponto aqui. O ponto do meio. Ok? Pontiei. E vou esticar até o outro ponto. Sozinho, é uma ideia bacana pra vocês, ó. E aí, como é que a gente faz pra tirar essa fita de baixo? Eu venho com a espátula, coloco reto. Venho aqui, aperto. E corto. Venho aqui. Eu aperto. Aperto mesmo, bem reto, bem rente. E corto. Acho que dá pra pegar aí. Coloco aqui, aperto aqui, ó. Em cima da obra, reposta a outra aqui, ó. Aperto bem e corto igual na valha. Pronto. Eu tenho aqui o nivelamento já. O mesmo nivelamento do barrado nas laterais. E saiu uma dica pra vocês aí. Espero que tenham gostado dessa dica. Se gostou desse vídeo, aperta já se inscreva no canal. Não esqueça de ativar o sino de notificações. Acho que fica desse lado aqui, se eu não me engano. Um abraço pra vocês do Marcelo Pintor. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.